Jogo empatado aqui, meu pessoal, que bate o 10. Bolada, bolada do Michael. Aí o cara bate no escuro e a bola cai, hein? Só o Gradiador mesmo. Gradiador e Michael aí, hein? 4x3 pra Michael na parada. E aí, meu Deus do céu! Eu quero chamar de tarada, meu Deus. Bola, beleza. Foi pra cima da bola nova. Acabou arranhando o 9. A bola nova girou na mesa. Bola nova fica aberta. Deu uma chance muito importante. Matar o 9. Preparar outro. A série em 4x4. Foi a preparação de Brancão. Guardiador pra cima. Matou bem demais o Gradiador. Segura o bolão. Bateu na tabela. Abriu um pouco. Não preparou a bola hoje. Vai arrochando. Vai matar o jogo. E o jogo lindo se vence. Disputadíssimo. Não poderia ser diferente. São dois grandes atletas. 4x4 agora. guy 2x4 agora. Pastor David Pesquale. Pesca 10. Fugelão e dá então. Fugelão e dá. Fugelão e dá e vai. Fugelão e dá. Fugelão e faz 10. Fugelão e faz 10. Fugelão e faz 10. Mas Paulo Aguaiá. 4x4. 4x4. Ele não gosta de partida de Maiva, não? Mano, ele não gosta de partida de Maiva, não? Ele não aceita de partida de Maiva, não? Pô, ele me dentei, meu senhor. Estou jogando para o dinheiro, mas são pelos carros. O traviador tem que ser doido mais. E esse é o cara aqui. Os palos, né? Os palos. É, o senhor é o Otelino. E tanto dinheiro com mais. O seu grande atleta, o seu trabalho. O seu trabalho, 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 o seu trabalho. O seu trabalho está fora. O senhor não ajuda. O senhor não ajuda. O senhor também está nos ajudando aí, deixando o like. O senhor também está nos ajudando aí, deixando o like, se inscrevendo no canal. O senhor também. Vem fazer parte da família, rumo a 200 carros. Foi matando na bola 10 do gol, a bola acabou pendurando. Vai levar um pouquinho de azar, já ficou 3,10. A sorte que essa aí é a primeira, mas foi a última. Vai conversar por aí. Vai conversar por aí. Vai conversar por aí. Vai conversar por aí. Que jogo que é esse, mano? É só pra cada filme, hein? É, tá na fuga de 100 de grama. É, que sempre é difícil, né? É isso que fica melhor se abaixar a câmera, galera. Tá aí, ó, tá aqui o negócio deles. Parece que o governo tem, é cada um que jogou na mão. É de trânsito no dia, rapaz. É de trânsito no dia, rapaz. É de trânsito no dia, rapaz. Aí, o negócio é que é isso, rapaz. É, os baianos aqui, agora tem peculiaridade deles. Eu já joguei capoeira. Tá jogando jogo caro lá, mas... Aprendeu da meia lua? Você já aprendeu da meia lua, gente? Não, cara, isso aqui é um pouco que é o time do ZH10. Na capoeira, você já aprendeu da capoeira. Não dá pra ele. É? É o primeiro gol pra se treinar na capoeira, você já aprendeu? Com o Berimbá, você tá batando as minhas instantânias na cidade. Com o Berimbá, de mais a menos. Melhorou, galera, assim? Com a calaca do Berimbá, com o Berimbá. Com o Berimbá. Com o Berimbá. Pera, com o Berimbá. Com o Berimbá. Com o Berimbá. Jogo realizado aqui em Salvador, Bahia, Itapã, torneio de Marcelinho da Bahia. 15 de outubro de 2023, esse mega jogo aqui na Bahia, o Instituto Daniel Alves. Lá, os dois voando, viu? Vitória rumo à Série A, para o Bahia, mas quero que o Vitória soa para a Série A. Bateu o bavizinho, né? Não é nem isso, é nossa região, nosso estado, tem que ser assim. Dois times do mesmo estado é importante. A gente deu uma bem forte aqui no Vinícius, o Matinho Zero, a gente pode ir. Não, porque às vezes o cara tá pedindo, pedindo, às vezes não deixou nem o like ainda. Não sei se é o caso dele não, mas agora tem quase 3 mil pessoal ao vivo aí, deixa eu ver quantos likes a gente tem aqui. Vamos ver como é que dá uma coisa, galera. Vai sempre lá, não é só. 3 mil pessoal eles têm que ficar sem like, vem lá. Bem bonzinho. Mas beleza, vamos que vamos na minha transmissão, 5x4 ajuda. 5x4, né? Quem puder apoiar aí e deixar o like, eu fico feliz. Vamos bater mil likes aí. Não, 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 não. E a Lua eles pegam o martelo, cara. Entendeu, entendeu. Surpresa. Se puder apoiar o trabalho, apoiar o companheiro aí, ajuda a gente aqui. Tem mil likes, eu fico agradecido. Esse é tudo. Tá na resenha aqui, os caras aqui no Vale. Põe com a Lua aí. Põe com o braço. Não, não é, nós. Não, não é, nós. Põe com a Lua aí. Se ele já é a defesa do gladiador, né? Não, não. 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 No meio da cenoura, cara. Bahia e Vitória, muito bem. Você não quer mais pegar o perigo? Será que vai? Galera, junto com o Magdeira. Ai, você lembra da santa. E agora com o torcedor de Vitória do Bahia. Não, com o torcedor de Bahia. Vitória já subiu, com o torcedor de Bahia. Vai. Vai tentar ferver a bola 12. Que belíssima bola. Fuguetasso do Bahia. Preparando pra sete. Que palminha. Que palminha. É tão belíssimo, parceiro. Quase a dor mais. Fino, fino da cenoura. E aí a galera deu uma folhadinha aí. Ajudou, já chegamos em 700 likes. Mata só 300 pra bater a meta. Obrigado aí, o apoio. Vamos lá, gente. Apertar o like pra esses guerreiros. Começa. Olha só. Vai fazer um pato. 6 a 4. Mas ela é a vida dele é essa. Valeu, meu garoto. Se você quiser. Ele não trabalha ainda. Ele não trabalha ainda. Ele não abre. Luguel Vivo, Luguel Vivo Luguel Vivo, Luguel Vinha Cores O jogo mais esperado do jogo Que vai acontecer agora E soltem, chegando na hora Que o jogo tá começando Pesou prazer 10 mil que vai, 10 mil Vem lá Mas daqui a pouco Tem mais jogo Tem mais jogo Tem mais jogo Tem mais jogo Mas já, pô, defendeu tudo Aí apete Aí apete Seis a quatro é pra cá, Pesou Seis a quatro Agradeço pro Jesuíde Calma aí Obrigado, Jesuíde Meu Deus É Como é que... É É É É É O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?